No interior de Goiás, no município de Seres, a 190 quilômetros da capital Goiânia, um casal de descendentes de japoneses mantém uma propriedade que alia a agricultura e terapia. Toda essa história começou lá no Japão e quem conta pra gente tudo é o Tiago Silva. Seu Akira já morava no país oriental há 14 anos. Dona Tieco deixava o Brasil a 5. Ele divorciado, ela viúva. Em um momento, o destino nos uniu. Ou melhor, a filha de Dona Tieco. Akira conhecia já minha filha. Aí eu falei, mamãe, aprende alguma coisa pra levar pro Brasil. Aí eu falei, então, massagem. Aí ele era professor lá. Aí a senhora veio e trouxe o massagista também? Sim. Aí quando chegou aqui, falou assim, nossa, aqui é o lugar da terapia, bom, energias bons. Na propriedade deles, aqui no interior de Goiás, o destaque é para as árvores frutíferas, de muitas variedades. As flores, os animais, tem até uns tanques de peixes. Um verdadeiro oásis a 5 minutos no centro da cidade. Mas o diferencial na chácara é a massagem, técnica milenar que seu Akira trouxe lá do Japão. Um aperto com os dedos. É sobre a pressão que a gente faz no corpo, nos locais onde tem realmente um desequilíbrio de energia. Então, através dessa técnica, a gente acaba aliviando bastante a dor, certo? E também faz um ajuste, principalmente das partes das juntas, né? Do ombro, do joelho. Seu Akira explica que o verde nativo apresenta muita energia e garante que os métodos inseridos em meio à natureza são mais eficazes. Todas as técnicas que eu aplico, sempre a gente usa coisa natural, nada artificial. É impossível chegar na chácara só nascente e não se encantar com tanta beleza. O som dos animais, o canto dos pássaros e o barulho das águas já são uma terapia. Eu não resisti e também conferi como é a técnica aplicada pelo seu Akira. E quem passa por aqui garante a eficácia. Eu estava andando de muletas. Com duas semanas eu abandonei a muleta e com mais duas semanas eu fiquei totalmente bem. O espaço da chácara só nascente é todo preparado e cuidado com muito carinho. E Dona Tcheko tem apenas um pedido. Não é pra cortar nada. Deixa. Deixa do jeitinho que Deus deu pra nós. Os novos cursos do seu Akira estão sendo desenvolvidos em forma digital e logo estarão disponíveis para todo o público. O conteúdo e informações podem ser obtidas no canal do YouTube Maramatsu Terapia Oriental ou nos telefones que aparecem aí na sua tela. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá.